A partida válida pela terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior foi na tarde dessa segunda-feira, no estádio Alonso Carvalho Braga, em Tupã. O Veloclube encarou para o Apebas e entrou em campo na busca da classificação, até que abriu o placar, mas isso só nos primeiros minutos do segundo tempo, com gol de Barros. Só que o adversário reagiu logo em seguida, depois de um bate e rebate, o time paraense balançou a rede. Placar final ficou em 1x1, o empate não foi suficiente para levar o rubro verde para a próxima fase, com isso se despediu da Copinha.